A Agrofritz se destaca também em outros ramos de atuação do mercado, como na pecuária. Hoje, a família conta com três fazendas, duas no município de Bom Jesus e uma no município de Avelino Lopes, e criam milhares de cabeças de gado de corte. Estamos aqui em uma das fazendas de criação de gado e vamos entender com o ar e mar como que funciona todo esse sistema de produção. A gente inicia o processo com a IATF, aí a gente espera essa gestação, que é um ciclo em torno de dez meses, e vamos até a desmama, que a gente desmama com a média de sete meses e meio, de sete a oito meses desmama esse bezerro. Aí a gente passa para o ciclo da recria, que essa recria a gente pega esse bezerro de sete, a 13, 14 arroba, fazemos a recria. E vamos para o ciclo da engorda, que é a fase final. A gente pode engordar, fazer o semi, o semi-confinamento, que é engordar a pasto, e fazemos também o confinamento, que é a engorda fechada 100% a cuxo, e aí conclui o ciclo da pecuária. E a gente tem o consumo interno, que a gente mantém as fazendas de grão e o próprio consumo da fazenda lianta em si, são todos animais criados e abatidos aqui para o próprio consumo. Esse gado Nelore aqui, 50% é compra, 50% é cria. E por que vocês compram em outros estados? É, precisa de maior investimento em genética aqui na região, no sul do estado, principalmente para... Quanto mais próximo da gente, melhor. Se fala muito em logística, até 600 quilômetros, que seria o ideal para a gente fazer reposição. Então acaba que fica uma logística difícil, porque vocês têm que pegar fora do estado para conseguir um gado com mais qualidade. Isso, a gente vai buscar. Geralmente a gente busca no Maranhão e fica distante para a gente. Às vezes a gente poderia até oferecer um produto mais barato, mas como a gente vai buscar longe, aí encarece um pouco o produto. Quando a gente olha para umas nuvilhas novas desse jeito e saber que elas já estão ciclando com 12, 13 meses, é o que eu falo hoje. Isso é pecuária moderna. Isso é pecuária moderna. Toda essa produção agropecuária precisa ser distribuída para esse mercado local em alguns estados. E por isso que a Agrofritz também atua no ramo de transportes, com uma grande prota de carretas próprias, que expõe e distribui tudo o que é produzido por eles e funcionando mais ainda o desenvolvimento econômico do nosso estado. Hoje o grupo Agrofritz conta com a Alvorada Transporte, que é da gestão de levar e trazer produtos para a fazenda. Hoje nós contamos com caminhões de grande porte, que são os nove eixos, e nós levamos a parte de produtos que nós não conseguimos levar todos com esses caminhões, então nós temos que contratar ainda frete de terceiros. E daí o frete de retorno seria, nós trouxemos fertilizante, entendeu? Que é o formulado, né? Que é o traço daí para a fazenda. Descarrega o grão que vai ser embarcado em navios, e já o fertilizante que vem, nós trouxemos daí de frete de retorno para as fazendas. Como podemos ver, a Agrofritz é fonte de desenvolvimento e impulsiona várias esferas do mercado, e também sociais, movimentando toda uma estrutura e beneficiando muitas famílias e milhares de pessoas, dando ainda mais orgulho de fazermos parte desse Piauí que dá gosto. Como podemos ver nesses dias, o agronegócio tem um papel fundamental de destaque na economia do Piauí, garantindo aí o sustento de milhares de pessoas e também contribuindo com o desenvolvimento do nosso Estado. Essa cadeia do agronegócio, ela contribui, ela envolve direto e indiretamente milhares de pessoas em setores, desde o produtor rural até o consumidor final. A cadeia começa lá atrás, começa com a tecnologia para a produção de insumos, a tecnologia para a produção de máquinas, equipamentos, tecnologia para a produção de biológicos. Nada acontece por acaso. Aí depois vai seguindo a transportadora para trazer esses insumos até aqui. Tudo isso aí é fora do Piauí. Aí seguimos na cadeia local. As revendas que revendem esses insumos, essas máquinas. Os agrônomos que dão suporte técnico para o uso correto desses insumos. O mecânico que monta essas máquinas, que depois dá suporte quando essas máquinas quebram. E assim vai, assim por diante. A cadeia do agro é uma engrenagem perfeita de ganha-ganha. Leivandro, e qual o segredo para produzir aqui no Piauí? O principal é persistente. E segundo, você precisa estar rodeado de pessoas. Pessoas com vontade de crescer, vontade de produzir, de fazer as coisas bem feitas. E sem dúvida, a base de tudo é a família. Pai, mãe, irmãos, esposas. Todo com o mesmo propósito. E depois ainda, você precisa estar rodeado de parceiros. Bancos, fornecedores. Toda essa cadeia, ela tem que ser uma cadeia de confiança. Você precisa ter confiança, tanto nós com eles, como eles com nós, para que tudo dá certo. E nós ficamos por aqui. E vamos continuar contando histórias como essa, de determinação, força, coragem e muita persistência. Aqui, no Piauí que dá gosto, na TV Antena 10, na Rede Record. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.